Aêêêê, boa noite, boa noite a todos, é isso, é isso, aêêêê, a mão que dá medo, meia pau, meia pau, mano, eu tenho que mostrar isso, né, pelo amor de Deus, não são vocês que amam, aposta, então, foi comprado aí, termina a live, então, é isso, então, por hoje, então, é isso, a live, a mão que dá medo, comprou aí pra terminar a live, não sei, talvez eu volte meia-noite aí, falou aí pra vocês, tchau, tchau. Bom, aproveitando essa deixa aí de clicker barra idol, a gente pode meter. P.K.? Ela tava do... ela abriu minha porta, eu fechei. Esse aqui é foda, moleque, porque aí eles tão trampando, trampando? Eles tão trampando ali e começa a pegar fogo, a fritadeira. Primeiro, o cara que mexe com a fritadeira, ele olha, ele olha, ele não entende direito, ele olha, ele olha, aí ele tá pegando fogo, aí o outro olha. Olha, nesse momento tem duas pessoas olhando um fogo acontecer, tá entendendo isso? Que o de trás, ele percebeu que tá pegando fogo e ele foi um pouquinho mais pra perto, pra ver o fogo. E aí os dois tão vendo pegar fogo? Não, é sério, os dois tão vendo pegar fogo, aí, ah, tá pegando fogo, o que que eu faço, né? Aí eles vão um pouquinho pra trás e tá pegando fogo. O cara congelou. É, com fogo na frente é foda, né, mano? Aí, tá, o que que a gente faz? Ah, mano, não sei, né? A ideia é boa, né? Pegar o extintor que tá aqui, porque eu acho que isso aqui é o extintor que tá atrás do bapu aqui. Não, claro que não. Tem três opções que eles podem fazer. Curar todas as doenças do mundo, que eles vão fazer, na verdade, não que eles podem, que eles vão fazer. Curar todas as doenças do mundo, trazer a paz mundial ou tacar água no fogo. Qual dos três vocês acham que é? Ó, falar de novo. Curar todas as doenças do mundo, trazer a paz mundial ou tacar água nesse fogo aí que é de óleo. É a fritadeira, então é óleo. É tacar água em fogo que tem óleo. Quem, quem, quem falou que era água? Acertou. É, acertou, gente. É, tacou água mesmo. Nunca tá, eu ia falar de novo, eu já falei, eu acho que mês, esse mês, né? Esse mês eu já falei. Nunca jogue água no fogo se o fogo que é óleo. Se você tiver em dúvida se tem óleo ou não, se é fogo no óleo, nem joga água. Procura extintor, procura abafar, jogar pano úmido, coisa assim, pra abafar o fogo. Não joga água. Mano. O fogo subiu. Tá quase que... Mano, é fogo... Mano, fogo... Fogo de óleo, ele só sobe. Absurdo. Tão vivo, provavelmente. Provavelmente tão vivo. Eu vou roubar todas as coisas até ela também. Foda-se, mano. Ah, que foda, mano. Matou. Não tem mais nada, então. Vai ter mais nenhum pertence. Quero ver como você vai jantar agora. Quero ver. Vai. Quero ver esse jantar agora. Se foda, mano. Animado pra RPG? Pra caralho. Pra caralho. RPG, nossa, mano. Tem esse rolê também. Sexta-feira vai terminar a montanha, vou tomar um gole de cada corote que o pessoal da corote me mandou, mas eu não vou beber muito. Por quê? Porque senão eu chego no sábado com ressaca no RPG. E não é isso que eu quero. Eu vou dar um gole em cada um só pra experimentar, saber qual é o melhor, qual que eu vou achar mais da hora. Se for pra ficar de ressaca, que seja de sábado pra domingo, né? Não de sexta pra sábado. Depois do RPG, aonde provavelmente todos os personagens vão sucumbir. Todos os personagens que tá anunciando, provavelmente todos eles vão morrer e vai vir personagens novos pro outro sábado. Qual que é o nome dela? Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, você está aqui? Margaret, você vê, me vê? Margaret, você, qual o seu nome? Margaret, qual o nome seu do você? Qual o seu nome? Where are you from? I'm fine tank. Deve ser aqui, né? Deve ser aqui, deve ser aqui. Faz sentido ou não? Passei de novo? Aqui. Ah, aqui, ó, o arco-íris parece um pau. Entendi. Um pênis. Um pênis. Uma péroca, mano. Um pão. Pênis. Um p... Então... Tem esse aqui também, né? Napa, tá tudo errado aí. Essa batida aí tá errada. Ó, tem um xe-lego-lego, entendeu? Ainda tem uma pesadinha... Tem um xe-lego-xe-lego-xe-lego-xe-lego-xe-lego-xe-lego-xe-lego-xe-lego-xe-lego. Tem um cachuco, vem no meio, entendeu? Que é o riscado da palheta, da ponta da palheta, das duas cordas, né? A primeira e a segunda. Dá um tapinha na terceira, pegando, escorregando pro lado da quarta, entendeu? Isso aí ninguém te ensina, cara. Você pode ir em Marte, em Saturno, tu não aprende nada. É mais ou menos assim, ó. Ah, não, tá assim. Aí dá pra ver pela câmera, é isso? Vamos ver. Então daria pra ver ele passando, assim? É isso? Vamos ver. Será que ele passa ali? Tem dots. Ele passou mó rapidinho. Aí você foi filha da puta, né, mano? Aí você foi muito filha da puta. Nossa, que filha da puta mandava dessa. Não, o rolê é você ligar na pizzaria, pedir tipo, ah, metade frango, metade calabresa. Aí qual é a outra pizza? Ah, eu vou querer metade frango e metade calabresa. Essa aí é uma clássica também. Essa aí é uma clássica. Você manda duas pizzas, que é meia meia igual. Porque aí você só dá mais trabalho pra quem vai fazer minha pizza. Lindo! Puttrain, mano! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma